Música Voltamos aqui para o nosso segundo bloco e agora como eu tinha falado vamos chamar a hora da revisão que hoje vai ser dobradinha. Então a primeira parte a gente vai conferir a troca da embreagem de um estilo por um sistema completamente robotizado. Confira! Estamos aqui com esse Fiat estilo que deu problema na embreagem com 3.500 km rodado. Geralmente esse problema é causado por vícios que a pessoa pega em usar o veículo. Segurar o veículo no acelerador na subida para que ele não volte para trás, ocasionando o desgaste prematuro da embreagem. Que o correto seria você puxar o freio de mão ou pisar no freio para aliviar a tensão da embreagem. Fica a dica para vocês que tem veículo com câmbio robotizado para nunca manter o veículo engatado em subida tentando segurar ele no acelerador. Para que não ocorra o prejuízo no bolso que é um custo elevado. E aí pessoal, estamos agora com esse estilo, após a troca da embreagem dele, efetuamos a regulagem dela eletronicamente e a sangria do sistema. Procedimento esse que você percebe que logo ao efetuar a sangria, você liga o contato, pisando o freio, que ele sozinho faz o sangramento da embreagem. No caso já está efetuada a sangria da embreagem, agora é só fazer os testes finais. Após a sangria da embreagem e o teste dos atuadores, o veículo está pronto. Tchau, tchau.